E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Rafael Gameplay, trazendo pra vocês a atualização do nosso humilde time São Bento Galera, estamos aí liderando o campeonato brasileiro da Série A, São Bento com 61 pontos e o Grêmio com 51 pontos Galera, agora estamos indo jogar a segunda partida da Sul-Americana contra o São Paulo, jogo de volta em casa Primeira partida ficou de 0x0, e essa partida que vocês estão vendo ali, galera, que eu vou jogar ainda é do campeonato brasileiro Você pode ver o símbolo aí, esse jogo eu vou jogar o jogo de volta, viu galera? Pera aí que o meu computador dá uma apagada aqui Então galera, se vocês estão curtindo o nosso humilde time aí galera, que tá bem legal, trouxe alguns jogadores aí, tá bem legal Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu venho trazendo De todas as atualizações dos jogos, né? E muitas novidades que eu irei trazer ainda pro canal Como é, 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 jogos que eu tenho baixado aqui, viu galera? Só tô tentando terminar as gameplays que eu tenho pra terminar, pra trazer mais novidade pro nosso humilde canal Que vai ficar bem legal Por enquanto eu tô trazendo as gravações como, pra quem chegou agora, entenda que eu tô trazendo pelo celular, galera Porque meu tablet está com defeito Mas provavelmente aí, talvez o mais breve possível a gente vai conseguir consertar e trazer a nossa gameplay Que são longas galera, mas que adianta demais os nossos vídeos aí, pra poder trazer pra vocês aí E aí vocês vejam da maneira que vocês quiserem, pulando, quer ver tudo, beleza galera? Porque com pouco tempo de gravação fica muito difícil trazer um conteúdo mais, né? É, é, um conteúdo melhor pra vocês Espero que vocês entendam isso aí E desde já agradeço a todos vocês que estão chegando, se inscrevendo no canal Meu muito obrigado E muito obrigado a vocês Porque eu voltei agora, né galera? Tô entrando nas lives aí novamente E participando das lives aí, né galera? Que eu tirei uns dias aí, como vocês sabem Pra curtir a família e tal Não tava gravando, voltei a gravar E agora eu tô começando a acompanhar as lives aí E os vídeos da galera aí Tentando me atualizar aí Dando a moral que a galera também me dá essa moral retribuindo esse favor Que vocês me fazem aí E que me deixa muito feliz Valeu galera, então bora pro jogo aí Que vai ser provavelmente um jogão assim como foi o primeiro, ficou de 0 a 0 Agora vamos pro segundo jogo aí Que o bicho vai pegar Lembrando galera, o seguinte Vou só atualizar vocês mais ainda É, eu, eu Nós agora, nosso humilde time galera Tem o seu próprio estádio agora galera Tem Aqui eu não vou mexer nisso aqui não galera Porque vai demorar demais Então vamos pro que mais interessa que é o jogo Agora galera, nós temos o nosso próprio estádio Pra vocês verem ali, todo tamanho A Arena São Bento Solocaba Esse aí galera, se eu não me engano É o Nilson e Arena Nilson Arena Alguma coisa assim Eu fui, botei lá A Arena São Bento Achei bem legal Editei o gramado Editei a lateral Editei a arquibancada Os acentos né, botei azul e branco Assim bem, pra ficar bem legal aí Quando entrar o jogo vocês vão ver a diferença que ficou o estádio galera Ficou bem legal aí porque o nosso time merece demais Subiu pra Série A né Vamos colocar como se a gente comprou né galera Pra ficar assim uma coisa um pouco mais real né Como se a gente conseguiu adquirir o dinheiro aí E comprar e fazer esse estádio aí pra nós né galera Então vamos mexer no time aqui Informação como vocês sabem né galera Que é pra quem acompanha aí as minhas gameplays de pés Eu jogo aí no 4-2-4-4-1-2-3 né Com dois meias atacantes Não com dois meias de ligação Não sou muito fã de meias de ligação Gosto de meias atacantes né Porque eles fazem uma infiltração bem legal né É assim, aí o cara vai estilo de jogo né galera Bom, atualizando Eu trouxe o Thiago Carleto Eu trouxe o Dedé Eu trouxe esse lema aqui lateral direito Porque o nosso lateral direito já estava bem velho Eu vendi ele né O Carrascal, esse aqui, esse jogador galera Ele tem um estilo muito parecido com o Ele é meio atacante Ele tem um estilo muito, muito Mas muito parecido mesmo com o Com o de bala galera O estilo dele correr, bater na bola Né, aí também tem usa meia baixa e tal Parece muito Vocês vão ver aí durante o jogo aí Vocês veem mais ou menos o estilo aí Se eu tiver certo né galera Aqui galera, ó Eu gosto de usar o João Wilson Que já está há bastante tempo no nosso time aí Eu tenho o Edu da Sena Mas o Edu da Sena é muito lento galera Então eu uso aqui até por causa também de entrosamento Porque ele já está há bastante Essa zaga aqui Basicamente é a zaga titular mesmo De quando você começa Se eu não estou enganado Porque já tem tantos jogos É isso mesmo Eu ia trazer, eu queria trazer o Robson Bambu Galera, do Atlético Paranaense Mas eu não tenho dinheiro para poder comprar ele não Porque o nosso pensamento é baixíssimo Aí esse aqui eu subi da base Do Ebunael aqui Que também é um meio atacante Um Willian eu comprei também Viu galera Ponto esquerdo aí Que eu precisava de um ponto esquerdo aqui Ponto esquerdo que eu falo né Aqui um ponto esquerdo Ponto esquerdo mesmo Não aquele ponto esquerdo que você usa aqui Para cortar para dentro Porque a gente já tem o Caio Rangel aqui Então Um cara que realmente chega na linha de fundo Paulinho eu vou usar ele no segundo tempo galera Porque ele já está há bastante jogos aí Jogando direto né Vocês podem ver que alguns jogadores meus aí Estão bastante cansados né E alguns já estão até gasto aí Um pouquinho da energia deles né Então eu vou entrar aí com esse time aqui Tirando Vou tirar o jovem galera Porque Aqui eu preciso de um jogador Que tem mais pegada na marcação Porque o São Paulo é um time muito enjoado Então principalmente no meio campo deles ali O Hudson, o Léo, o Elisier Eles são chatos demais Esse Entonelinho Pelo amor de Deus Vou marcar ele que nos credo Então o primeiro jogo já foi muito difícil O Zé Roberto não estou usando ele mais Vou até vender ele Tirar o Leozinho aqui Botar O Paulo aqui está pedindo passagem aqui né Está pedindo para jogar O Zé Roberto não é que eu não uso mais Como eu já disse né Bom Eu só tenho dois goleiros viu galera Eu esqueci de comprar um outro goleiro aí Então eu vou usar um goleiro Olesa da base viu galera Peguei ele na base Esse Ronaldo eu comprei Agora esse aqui Olesa veio da base A maioria dos jogadores Alguns jogadores eu estou usando da base Porque realmente não tem Aí como eu não tenho Eu vou sem goleiro viu galera Vamos botar mais um meia atacante Porque eu posso usar meus meia atacante Como ponta viu galera Eu não faço muito isso Não aconselho vocês fazerem não Mas eu faço sim viu galera As vezes quando está cansado demais Tem um jogador cansado Eu pego meus meias E jogo tudo para o Rodriguinho mesmo Eu jogo muito aqui No lugar do Carangel E vou mexendo aí Do jeito que dá Bom Tinha a Carlinha está meio cansada ali Eu vou botar o Mansu Que também sobe o overhaul aqui Como também o Mansu Já tem bastante tempo Então sobe o overhaul Porque ele já está entrosado Mais ou menos com o time E o Thiago Carlete Chegou nessa temporada Então Então é assim que a gente vai para o jogo Viu galera E aí agora vocês vão ver O nosso O nosso humilde estádio Como ficou Viu galera Eu achei bem legal Trazer o estádio Porque eu estava jogando No estádio do Eu estava jogando no estádio do O palestrário O antigo estádio do Palmeiras E aí eu não estava achando muito legal não Com o gramado meio avermelhado Eu não sei se é Colocaram muito negócio Sei lá Pô de só Essa coisa Aí Pô Essa arena aí Achei bem legal A arena São Bento Só acaba aí De todo tamanho Ficou bem legal aí A torcida de São Paulo Presente A galera entrando aí Eu gosto muito Dessa Que eles voltaram No pés 19 e 20 Eu acho 18 Se não me engano Não tinha essa entrada mais Eu acho bem legal Essa entrada aí A torcida aí Saudando o time Fogo de artifício Eu acho legal demais A galera entrando em campo O jornalista O cinegrafista No meio aí Essa coisa toda Eu acho bem legal Para tornar O jogo um pouco mais realista Que o pés 2020 É um jogo muito realista Até acho realista Demais as vezes Como vocês podem ver Nossa arena Ficou bem legal Viu galera Copiada Mas ficou bem legal O gramado Eu mudei E mudei A lateral também Na parte do alto Vou guardar vocês Ele melhor O gramado Eu mudei Botei o gramado Sem riscas E aquela lateral E aquela lateral Está vendo galera Onde o técnico Está ali Eu coloquei Um pouco mais Sem grama Não coloquei Da mesma cor Que está aí O gramado Então galera Vamos para o jogo Porque o que interessa É o jogo Depois eu vou trazer Droga Depois eu vou trazer Para vocês Aí galera É É Um tutorial De cópia base Que hoje pediram Para eu fizesse Boa carrangela Nossa senhora É Depois eu Me pediram hoje Galera Para trazer um tutorial De cópia base Eu tenho muitas cópia base Que eu fiz aqui Né Eu estou fazendo Cópia base Do Brasileirão Ainda da série A Depois eu vou trazer Para vocês O galera Nossa Aquele vagar Não tem que devolver nele Não Era nele As vezes Olha uns passes Galera Que eu fico de cara Uns passes besta Vem cá Roderinho Recompõe aqui A gente precisa Recompor aqui Aqui Vem vocês dois Aqui na marcação Marcação dupla Marcação dupla Boa garoto Sai Roderinho Cabo Isso Joga nas lateras Porque a latera É o desafogo do time Nicolau Está demais Viu galera Ele está demais Opa Quais são Contra ele Eu acho que talvez Se eu cruzasse pelo alto Era melhor O cara Angel não é um Na cabeça não Bom galera Eu gosto de botar Lateral Para bater aqui Mas no caso O Regi aqui Não vai funcionar Muito do jeito Que eu gosto de fazer Então eu vou botar O Mansuca Lateral esquerdo Bate aqui Já tem mudado Já há muito tempo Não mudei não Porque eu estou fazendo Copa a base Então Deixa eu botar aqui Vindo de trás Que é Desplanchei demais Vou tentar usar aqui Um toque para trás Não dá nada Demais galera Vamos virar lá Verter lá Trazer para o meio Esse aqui Esse aqui galera Que eu estou falando Carrasco Agora ele vacilou ali Mas ele é bom Viu galera É muito bom Assim Para time né Com baixa renda Aí galera Você está começando A jogar uma série B E eu recomendo Vocês procurar ele aí Só você digitar Não sei se ele é colombiano Se eu não me engano Ele é colombiano Não me lembro qual time Que eu trouxe ele não Mas ele é É um bom jogador Viu galera Eu vou usar ele Porque o Nenê É o meu principal jogador É o cara que toca a bola É o cara que dá O ritmo do jogo Na hora que tem que segurar E ele está começando A fazer essa função Dio galera Droga Eu gosto de usar o Ah que isso meu garoto Isso aí não é Isso aí com bola e tudo aí Fica difícil né Gosto de usar o Nicolau Galera Da base Gosto de usar ele Porque ele faz essa parede Muito bem aí Com quem acompanha Algumas dele de play Ele dá um espaço Sinistro de calcanhar Que bota a galera Na cara do gol Porque o meu contra O meu time está armado Para contra-ataque Aqui galera Mas com os meus atacantes Eu não estou colocando Para voltar Porque na hora de Porque na hora de Contra-atacar Se ele estiver muito aqui Eles não tem um overhaul Para aguentar Aquele pique longo Então eu deixo eles lá E aqui a gente segura Aqui com os meias E o volante Que é o Doriva ali E aí faz falta aí E aí vai levando Galera Vai levando aí Jogar contra o São Paulo Nunca é fácil Primeiro jogo Foi dificílimo Galera Foi bola na trave E eu acabei de jogar Um jogaço aí De bola aí Contra o Flamengo Galera Que foi um jogaço 2x2 o jogo Saí ganhando De 2x0 Galera Aí no segundo tempo O Henrique entrou Meteu dois gols Galera E quase tomeu o terceiro Só acho que ele perdeu É lógica não Até no videogame O homem está na boa fase Boa galera Isso Não precisa voltar lá não Não vou tocar a bola aí Porque muito pra morar Tá pra morar demais Galera Desculpa não Se eu não falar demais aí Quer dizer Naturalmente eu falo demais Tem que concentrar aqui Boa Ah não Não é pra ter dominado Terceiro de primeira Tá vendo galera Meu time vai todo mundo Quando sai no contra-ataque Vai todo mundo Vai os meias Vai atacante Vai os pontas Enfia todo mundo Meia ali Vamos subir aí Boa Vamos tirar isso daí Por enquanto Por enquanto A gente não pode tomar gol não Galera Porque o jogo O São Paulo está jogando fora de casa Então Tem que tomar gol Tomar um Tem que fazer dois Então a gente tem que tocar a bola Tem que ser inteligente Boa Boa aqui ó Carrangel Que boca Carrangel Borraço Meu garoto Carrangel Cachaceiro Dá balada Galera Mas o homem Quando está em campo Botei ele na reabilitação Aí galera Na resenha O homem Estava uma cachaça Danada Eu acho que ele estava Chateado Porque eu tinha botado ele No banco Então ele foi para a cachaçada Para a balada Ele falou assim Então Bota aí o titular de novo Dá umas três semanas Na reabilitação E aí quem sabe O homem volta a jogar O homem voltou a jogar Demais a bola Então No domínio Já matou ele o zagueiro O lateral ali De São Paulo 1x0 para nós galera Esse Carrascal galera Ele Como eu estava falando Com vocês aí Eu acho o estilão dele Muito, muito parecido Com o de bala Se eu estiver enganado galera Né Vocês É importante que vocês Deixem os seus comentários E já deixando os comentários Peço que vocês Já deixem aquele like Marotíssimo aí E É Quem não for inscrito Né galera Se inscreva no canal Ative o sino de notificações Se puder Não for pedir demais Peço que vocês É Compartilhem aí galera Suas redes sociais Como infelizmente Eu não tenho como trazer Uma live Para vocês Eu queria trazer Muitas lives aí Futebol A Os jogos aí De terror De guerra De tudo aí galera Mas Né Vai chegar a minha hora Como eu sempre estou falando Então tem muita A gente pode ficar com muita Presta também não Já tirando aqui não Cara Que que é isso Que cagado Se eu não tivesse Se eu não tivesse Certo isso aqui Ia ser muita sorte Eu tentei dar um corte Ali galera Aquele velho corte Você finge que vai chutar E corta para dentro Então aquele velho corte Bom galera É legal a gente ter As cópias a base Justamente por causa disso Esse aí É um que eu fiz Cópia a base Não Esse é o Carangel Ou o Will O Will Eu fiz cópia a base Dele galera Acho que daqui Eu consigo dar uma mitada Nossa Aí está difícil Vou pegar um melhorzinho Aqui galera Vou tentar Bater essa foto Aqui O melhorzinho Regis Mas para tirar daqui Bom Tem pouco tempo Para pensar Então vou tentar Aqui Como vocês sabem Eu tenho um tutorial De cobrança De falta Hum Cara Passou perto Aí Que eu No PS 2019 Galera Eu sempre batia Muita falta Antes de começar Os jogos De começar Os meus jogos Eu batia Muita falta Olha galera Tem um estilo Muito parecido Não sei se vocês Perceberam Estilão de dominar A bola Assim Bom Eu não jogo Até hoje Eu não joguei Com os times Europeus Peguei uma Master League Não joguei ainda Porque Estou curtindo demais Jogar com o São Bento Curtindo demais Jogar a Série B Que é bem legal Muito legal Aquele 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 Aquela Como é que fala Aquele objetivo De botar o time Na Série A Fica um monstro Quase que um monstro Fez o gol Fez o gol É matador Ele Galera É Mete gol Mete gol Não faz Dar só assistência Não Se eu não me engano Ele só pede Para o neném Assistência É que o neném Mete a bola Onde quer Fica aí Fica muito fácil Jogar com o neném Esse do oliva Aqui viu galera Muito bom volante Para jogar Com o time Para jogar Com o time Daí mesmo Galera Chutaço Ele é bom Galera Ele vai O futuro O futuro Camisa 10 Do time Ele é bom Eu gosto dele Gosto bastante Desse jogador Apesar Que ele é banco Ele é novo Então o neném Provavelmente Vai aposentar Substituição Eu vou Eu vou usar ele Né Como substituto Do neném Vamos ver se a gente Consegue bater Um escanteio certo Nossa Na mão do goleiro Eu estou horrível Esse escanteio Tem que pegar Um tutorial Um DR18 Lá galera Tutorial de cobrança De escanteio Tem que dar Uma olhada lá Um tutorial Fui olhar Negói de marcação Recomendo para vocês Aí viu galera Canal DR18 Boa galera Que louvor Daqui ó Isso garoto Faz o Will Sai para o abraço Cadê aquela comemoração Cadê aquela comemoração Boa garoto Estou vendo ninguém Estou vendo ninguém Está onde Aí galera Esse Will Eu comprei Ele usei O origi Como copa base O origi do líder Alguns Que eu achei É bem parecido É bem parecido É bem parecido O rosto Do genérico É muito parecido Com o origi Então Na hora Eu já pensei No origi E aí Trouxe ele Fiz a copa base Ficou bem legal Tem que fazer Algumas copa base De São Paulo Muitos jogadores Podem perceber Que estão Ainda Genérico Né galera Mas Assim como Eu fiz Com o PES 19 Galera Eu fiz Tanta copa base No PES 19 Eu fiz Praticamente A série A Todinha Galera Só que aqui Eu tenho que fazer A série A E a série B Né Então É muito jogador E aí Você Às vezes Pra achar um jogador É complicado demais Mas eu vou fazer Um tutorial Pra vocês terem Ideia mais ou menos Como é que eu faço Galera Pô garoto Nossa Isso aí Eu ia tentar sair Naquele Vibizinho Marotíssimo Que é que você Joga pra lá Joga pra cá E sai do meio Dos dois Consegui fazer Uma vez Só até hoje Boa Dá aí Rodequim Dá Gosto de fazer Gol de fora Da área também Viu galera Assim como Gosto de fazer Gol de fora Gosto de marcação Sim galera Chega junto Jogador que não Chega junto Eu mando embora Do meu time Galera Chega junto Aí ó Jogador que antecipa Ô Seu juiz E aí Meu amigo Ô Seu juiz Ainda bem que tá Dois a zé Pra nós Eu não vou reclamar Não né Mas Aí não dá É muito difícil Aqui embaixo Aqui garoto Boa Vai Só chegar batendo Garoto Monstruoso Monstruoso Monstro Mico Monstro Mico Fera Mico La bestia Pode chamar de qualquer coisa Que vocês quiserem O cara mete o gol O cara dá assistência Mete o gol Gol de cabeça Arrasteiro Cada cara com goleiro Dificilmente ele perde o gol Viu galera Dificilmente Tá novo ainda Vem da base Jogador da base Já tá aí valendo mais ou menos Quando eu subi ele da base Ele tava uns 80 e Uns 800 e pouco aí Em reais Os 800 aí Mais ou menos Em reais Mil Sei lá Mil 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 Ele já tá valendo aí Mais ou menos Uns 23 Que a última vez Que eu recebi Que eu aposta Se eu não me engano Foi do Não Agora Não lembro o time Ele já tá cansado Já Esse passezinho dele De calcair Olha aqui Não é na gaveta Olha lá gaveta Aqui ó Nico Monstro aí Nossa Você é no canto de cá Pai Acabou galera 3x0 aí Classificados Passeio final São Paulo Ficou meio injuriado aí Dentro de casa Galera Quase que imbatível O nosso jogador O Willio aí Que chegou nessa temporada Tá ajudando demais aí Tá no banco ainda Galera Tô testando ele Na posição do Paulinho Mas o Paulinho É muito mais incisivo No ataque Infiltra mais O Willio Ele vem buscar mais a bola O Paulinho Já joga mais Infiltrado Né Então galera Trouxe aí essa gameplay Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou galera Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sino de notificações Pra ficar por dentro De tudo que eu venho trazendo De tudo que eu irei trazer aí Meu muito obrigado A todos aí que vem Me dando essa força aí Essa moral aí Sempre deixando os comentários aí É muito bacana Eu respondo galera A todos os comentários Né Se eu deixei algum passar É só vocês me lembrarem aí Eu gosto muito de responder O comentário de vocês aí Que eu acho bem legal Assim mesmo O tempo que vocês Gastam em E deixar o comentário Não me custa nada Tirar uma Uma hora e meia Geralmente que eu gasto Pra poder responder Todos os comentários de vocês Viu galera É mais ou menos isso aí Que eu tiro por dia Pra poder dar É retribuir né galera Com muito carinho É Com muita satisfação E alegria Esse carinho que vocês É Tem por mim aí Deixando seus comentários Sempre aquela força Aquela Aquele Aquele joinha Chinelada Sapatada Tudo de like aí galera Que a galera vai inventando Todo dia aparece Uma nomenclatura nova aí Para o like né Então Eu acho bem legal galera Eu Às vezes eu fico rindo aqui Eu acho muito legal aí Vocês são muito criativos Muito show de bola E Muito obrigado aí Viu galera A todos vocês A gente tá Fazendo parte aí Da família Rafael Gameplay Que aos pouquinhos aí A gente tá conseguindo Alcançar os nossos objetivos aí Falta muita coisa Muita coisa A gente tem que melhorar Viu galera Muita coisa mesmo Mas Com o tempo aí A gente vai poder trazer Umas gameplay melhor galera Umas lives legal É Jogos galera Que eu Eu quero muito fazer uma coisa Eu tenho um tempinho Para falar aqui galera Eu quero muito trazer Uma gameplay assim Por exemplo Eu já disse isso Em alguns vídeos meus Por exemplo Lançou um jogo Por exemplo É Vou dar um exemplo Do PES mesmo Eu só Tive condições de obter o PES Depois de quase um mês Que o PES Foi lançado Então Eu queria No futuro Ter a oportunidade Igual lançou o novo Call of Duty De ter primeira mão Ter condições De trazer de primeira mão Também pra vocês Entendeu Mas Por enquanto Eu não tenho condições Mas Eu tenho muita fé em Deus Que aos poucos Galera A gente vai conseguindo Adquirir Né Essas Essas coisas Né No caso Ter esses privilégios Aí galera Eu não tenho condições Eu não tenho condições Obrigado.